Olha, no Vale do Jequitinhonha, o motorista de táxi, ele foi encontrado morto próximo ao veículo à beira da estrada na zona rural de Medina. Chama o Fantônio para explicar isso para a gente. A família explica que ele recebeu ligação para atender um cliente e não voltou, né? O Fantônio vai contar essa situação para a gente. Por favor, Fantônio, o que se sabe, hein? Nico Medes, a polícia ainda tem poucas informações a respeito desse caso. Os levantamentos estão sendo feitos, agora também com o apoio da Delegacia de Polícia Civil. A questão é que uma pessoa passou pela zona rural, próxima a uma fazenda, e observou um carro parado, placa vermelha, táxi, com os vidros abertos e nenhuma movimentação por perto. A testemunha, imediatamente, acionou a polícia e os policiais, quando chegaram ao local, verificaram. Realmente, era um táxi, com os vidros todos abertos e manchas de sangue. Aí, eles começaram a fazer uma pesquisa mais minuciosa daquela situação. Seguiram as manchas de sangue que iam além de uma cerca. E ao passar, ao transpor essa cerca, os policiais chegaram até o corpo da vítima, um homem de 56 anos. Nicomédias, ao fazer a pesquisa a respeito dos familiares e fizeram contato com a família, os policiais foram informados de que o taxista recebeu uma ligação para levar uma pessoa a um determinado ponto de Medina e não mais retornou. Agora, vêm as dúvidas. Aí ficam as dúvidas. Quem seria essa pessoa que ele recebeu o telefonema e saiu para poder atender? Ou se ele atendeu outras pessoas depois? Ou quem ele atendeu depois dessa? Todas essas informações vão ser importantes. E aí, Nicomédias, evidentemente, apesar de que o local não tem câmeras de segurança, é um local isolado, não tinha muita movimentação de pessoas na hora, se não essa que passou lá e viu o carro abandonado, então, Nicomédias, vamos colocar o Curió para cantar. O Disque Denúncio 181, onde a sua informação é importante, a sua identidade não. Sim, eu sempre falo aqui, né, Fantônio, qualquer detalhe ajuda aí a polícia a chegar na situação, né, para tentar levantar a autoria e, naturalmente, determinar a motivação que tem a levar desse crime. Obrigado, Fantônio.